Hoje em dia tá de volta e você vai adorar o que a gente vai mostrar agora, sério, presta atenção. A gente vai conhecer a história de dois aventureiros que estão cruzando as Américas e fazendo o maior sucesso na internet merecido. O influenciador digital Pedro e o cachorro dele, o Border Collie, Bastião. Além de muito fofo, o Bastião tem um talento especial. Ele adora cantar música country e sertaneja, é isso mesmo, cantar. Apenas um vídeo dele fazendo dupla com a cantora Ana Castela já chegou a 24 milhões de visualizações. E hoje o Pedro e o Bastião são as estrelas do quadro Bombom nas Redes. Acompanhe. Agora eu vou te mostrar pra vocês o Bastião, ele tá só ali no arzinho condicionado. Tá dormindinho, né? Agora eu vou colocar a música dele, fica vendo. Alô, meu povo do hoje em dia, vocês estão bão? Bom dia aí pra vocês. Meu nome é Pedro Henrique, sou mais conhecido como Berranteiro das Américas, né? E eu tô viajando as Américas à borda de uma caminhonete antiga, junto com o meu companheiro, o Bastião. E recentemente, vários vídeos, né? O mir do Bastião tem viralizado muito, mas por conta desse cachorrinho aqui, ó. O Bastião é da raça Border Collie e tem um ano e meio. Está com o Pedro desde os dois meses de idade. Se tornou um companheirão nas viagens que o tutor faz de carro por outros países. Sobre esse sonho de viajar, né? Eu sempre tive essa vontade, esse desejo, né? Um sonho de conhecer outras culturas. E aí eu resolvi fazer isso daí da minha forma, né? De um carro que sempre foi o meu sonho de ter. E o Bastião apareceu aí pra fazer parte desse plano, né? Que, na realidade, antes ele não tava incluído. Eu ia fazer com uma outra pessoa. Em que país será que a dupla participou dessa gravação? Nós estamos na cidade de Cartagena, aqui na Colômbia. E a nossa caminhonete, ela foi embarcada dentro de um container e tá indo pro Panamá. Então, como eu precisava pegar um avião junto com o Bastião, não posso levar tudo, né? Que eu tenho lá na minha casinha. E como o talento do Bastião para acompanhar as canções foi notado, Pedro? Bom, como eu dirijo muito, né? Boa parte do meu dia, então eu sempre vou escutando música, né? E uma dessas músicas aí, em especial, eu notei que ele começou a prestar muita atenção e uivar. E quando ele começou a uivar, logo eu ensinei ele a fazer isso daí, mesmo quando ele não tá escutando música. O Pet ama quando toca no carro essa música do vídeo que tá bombando no momento e tem quase 3 milhões de visualizações. Essa daí sim, é a música que ele mais gosta. Esse outro vídeo dele sendo alertado para não dormir bateu 10 milhões de views. Bastião é daqueles que curte conhecer um novo amigo. Ele é o maior quebra-gelo que eu podia ter na viagem. Aonde ele chega, ele já vai fazendo amizade com todo mundo. E foi essa simpatia toda do Bastião que rendeu também um outro viral que chacoalhou as redes sociais há uns dias. É ele, o doguinho, que está fazendo um dueto com Ana Castela. Pedro tem amigos em comum com a artista e como estava no mesmo país, acabou conhecendo-a. Ele acampanhou a Ana Castela na música dela, Solteiro Forçado. Esse vídeo já conta com mais de 23 milhões de visualizações, quase 2 milhões de curtidas. E isso daí também ajudou bastante a gente a divulgar a nossa viagem. E nós estamos super felizes com isso. É uma menina fora de base. Ela, assim, amou o Bastião. Amou o Bastião e nós também adoramos encontrar ela por aqui. E quando não está dentro do carro, olha o que o Bastião passou a amar. O que é a vida? A vida é uma maravilha. O que é a vida? É uma maravilha. Para a gente encerrar o vídeo, ele foi para a água, inclusive, antes da gente terminar a gravação. E eu tive que trazer ele para cá. Bastião, vai. Você está liberado. Vai, 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 vai. Pode ir. Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando, eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagacina, mas tô só bagaço Eu tô na bagacina Eu tô na bagacina Eu tô na bagacina